Pessoal, boa tarde. O meu nome é José Papo. Trabalho na Amazon.com, na verdade numa divisão da Amazon.com, que é a Amazon Web Services, que trata de computação em nuvem. Então, para quem não sabe, a Amazon.com, ela criou uma divisão depois de perceber que ela sabia trabalhar muito bem com todos os aspectos de infraestrutura, de computação, como recursos de computação, de storage, de virtualização, de networking. Ela falou assim, por que não criar uma solução para desenvolvedores e empresas para que elas possam construir as suas aplicações em cima de uma plataforma única, uma plataforma de nuvem e que ela possa pagar por aquilo só pelo que ela usa. Então, a Amazon criou essa divisão que chama Amazon Web Services exatamente para fornecer para vocês, pessoas como vocês, desenvolvedores, arquitetos de software, pessoal que trabalha com operação de TI, recursos computacionais para construir suas aplicações. E eu vou explicar para vocês, é como se fosse bloquinhos de Lego. A Amazon fornece uma série de blocos e com esses blocos, as empresas criam soluções completas, totalmente diferentes uma para a outra. Por exemplo, uma das empresas que usa bastante a Amazon é a Netflix. Então, a Netflix, ela usa, ela está 100% na nuvem da Amazon e ela usa a Amazon para fornecer os serviços de streaming de vídeo e fazer toda a parte de Big Data na nuvem. Uma outra empresa que usa também, que não tem nada a ver com a empresa de mídia, é a Nasdaq. A Nasdaq, ela tem um serviço só para instituições financeiras, que roda 100% na nuvem da Amazon também. Além de outros, o Foursquare, o Pinterest, o Airbnb, todas essas empresas, o Quecanto aqui no Brasil, são empresas que usam a Amazon. Então, só para lembrar rapidamente, eu vou ficar pouco em slides e vou fazer muitas demonstrações práticas. Mas é sempre bom lembrar as características, o que é uma nuvem e como você destaca o que é a nuvem. A nuvem, ela tem que ter essas quatro características básicas, que é muito parecido com o que uma empresa de energia elétrica faz. Ela fornece para você um serviço sob demanda, conforme a sua utilização. A partir do momento que você liga a luz, você começa a pagar. Desligou a luz, você para de pagar. A nuvem é a mesma coisa. Você ligou um servidor, você começa a ser cobrado por esse servidor. Você desligou ele, passa, não paga mais. Ou você coloca um arquivo no storage da nuvem, você começa a pagar por ele. Apagou, você foi lá e apagou o arquivo, para de pagar. Então, essas características, elas também são aliadas a isso aqui, que é fundamental numa infraestrutura de nuvem, que é APIs. Então, hoje, em dia, existe até artigos que falam sobre isso. Todas as principais aplicações do mercado, elas são baseadas, elas têm, além da sua interface web, elas também têm APIs. Para que você, um API REST, por exemplo, ou uma API através de um outro tipo de dispositivo, um SOAP, o que seja. O que importa é que essas aplicações, por que elas criam APIs? Porque elas geram uma economia das APIs. Elas permitem que você construa outras aplicações em cima dessas APIs padronizadas. Então, olha que interessante, com uma API dessas, você pode, da sua aplicação web, em vez de guardar, armazenar um arquivo, por exemplo, que a pessoa tira uma foto, quem usa Instagram, por exemplo, aqui? O Instagram, bastante gente deve usar. O Instagram, o que ele faz? Ele tira uma foto e manda para algum lugar. Esse lugar, que é a nuvem da Amazon, como que ele faz para mandar esse arquivo? Ele usa uma API que a Amazon disponibilizou para ele, para iPhone, para o iOS, que com essa API você consegue fazer um upload do arquivo diretamente num storage da Amazon chamado S3, que eu vou mostrar para vocês, que é o que armazena arquivos. Então, ele faz isso direto, da API. Ele não precisa mandar para um servidor, para o servidor processar, para depois mandar para outro lugar. Essa é a grande vantagem. As APIs, elas fazem essa padronização. E o outro aspecto é isso. Essas APIs foram a Amazon, para poder fazer realmente democratizar a nuvem, ela desenvolveu isso para as principais plataformas do mercado. Então, você tem essas APIs para Android, para iOS, para Java, para Node.js, para .NET, para PHP, para Python, para Ruby. Para todas as principais linguagens e plataformas do mercado, você tem as APIs para você poder utilizar. Então, isso é muito legal. E o outro aspecto que vocês vão perceber na hora que vocês usarem a primeira vez a Amazon, é que no começo vai falar assim, puxa, parece difícil isso. Tem um monte de serviços. A Amazon oferece uma porrada de coisas. Eu vou mostrar a tela para vocês depois. Vocês vão falar, nossa, me dá até medo. No começo as pessoas sentem medo, porque elas falam, o que eu uso? Mas por que tem tantos serviços? É exatamente a ideia de facilitar cada vez mais a vida dos desenvolvedores. Então, por exemplo, você poderia muito bem subir um servidor virtual, que é o que todo mundo mais parece chamar de nuvem, né? É o servidor virtual. Mas esse é só um serviço. Você poderia, por exemplo, subir um servidor virtual e instalar lá um SMTP Server, para disparar e-mail, para fazer e-mail marketing, por exemplo. Na Amazon, você não precisa fazer isso. Tem um serviço só para fazer disparo de e-mail. Então, você pode fazer esse disparo de e-mail sem criar servidor. Quer dizer, facilita a vida de quem vai criar ou construir uma nova aplicação. O Qcanto, por exemplo, usa bastante. Ele usa esse serviço, que é o 5e-mail service. Basicamente, eu vou mostrar para vocês como é simples de criar. Você manda ele habilitar, você habilita o serviço na sua conta, e ele já está pronto. Ele te dá um endereço SMTP que você usa como se fosse teu. Então, você não precisa nem construir servidores para isso. E você pode disparar milhões de e-mails. Tem gente que dispara milhões de e-mails por dia, usando esse serviço. Então, essas são as vantagens de você ter os serviços quebrados. E a outra coisa é que é uma plataforma. A nuvem é uma plataforma. Então, é importante que vocês sempre pensem nessa palavra plataforma, porque é um lugar onde vocês podem padronizar a sua aplicação. Então, essa aqui é a tela. Por isso que eu falo que, às vezes, dá um medo. Isso aqui é a primeira tela que você vai ver quando você entrar na nuvem na Amazon. Você vai achar um monte, vários serviços. Cada um desses nomes aqui, eu vou entrar direto na tela agora do browser, para vocês verem no browser direto. Cada um desses nomes aqui é um serviço que vocês vão encontrar na nuvem. Então, tem lá, por exemplo, EC2. EC2 é o servidor virtual. É aquele onde você cria servidores virtuais na nuvem. Mas tem outros. Tem um, por exemplo, que é o CloudFront, que é uma rede global de distribuição de conteúdos. Tem o Route 53, que está aqui no meio. O Route 53, ele é um serviço de DNS, para você colocar o seu DNS na nuvem. Eu vou até mostrar para vocês como funciona esse serviço. Então, esse aqui é o modelo. Vocês podem usar vários serviços. Só para vocês terem uma ideia de como entra, no primeiro, naquele que é mais comum, que era ter um servidor na nuvem. Linux ou Windows. Basicamente, você vai entrar nesse serviço aqui, EC2. Aí ele vai mostrar para você a sua tela, a sua console, com toda... Esse aqui é o seu ambiente de TI. O que eu costumo dizer para quem usa Amazon, é que você tem o mesmo poder computacional do que um grande banco aqui. Você pode subir milhares de servidores, se você quiser. Ou um só, né? Depende da sua necessidade. Mas o que é legal é que você tenha acesso a todos os serviços, independente de ser brasileiro ou não. Esses serviços estão disponíveis para todo mundo. E a outra coisa importante, na hora de você criar o seu primeiro servidor, é você dizer aonde você quer criar. Então, aqui em cima, você pode definir em qual região do mundo, em qual local você quer construir, e criar o seu servidor. Então, o legal na nuvem da AWS é que você seleciona. Então, por exemplo, tem três localizações nos Estados Unidos. Você pode escolher implantar nos Estados Unidos a sua aplicação. Você pode instalar na Europa, lá na Irlanda. Tem data centers da Amazon lá na Irlanda. Você pode instalar em Singapura, em Tóquio, lá na Austrália, em Sydney, ou aqui no Brasil, na região São Paulo. Em São Paulo, a gente tem data centers também aqui, já no Brasil. Então, se você quiser colocar no Brasil, você coloca. Se quiser colocar em Singapura, você pode colocar também. Ou então, você pode fazer, quando a sua aplicação crescer, como a Netflix, que usa várias dessas regiões. Eles usam espalhados geograficamente. Para quê? Para dar mais disponibilidade na aplicação. Porque, eventualmente, um desses data centers pode cair. Nada é 100% garantido. O que você tem que fazer, e o que as empresas fazem, elas criam arquiteturas para manter, para dar mais alta disponibilidade. Então, se alguém falar para vocês que 100% das vezes o data center vai ficar no ar, cuidado, porque não é bem verdade. Todas as empresas têm SLA's. O da Amazon, por exemplo, é 99,95%. Não significa que não vai cair. Lembre-se disso. Mas o importante é que você pode criar arquiteturas de alta disponibilidade. Então, mas para começar, você pode querer criar só um servidor. Eu estou aqui, na minha região, América do Sul, São Paulo. Para criar um servidor, eu clicaria aqui em Launch Instance. Aí ele vai mostrar as opções de servidores que eu tenho básicas. Esses são os servidores padrão. Eu tenho o Linux, que é um sabor de Linux da Amazon, feito especialmente para nuvem. Eu tenho o Red Hat. Posso instalar o Red Hat Linux, Suzy Linux, Ubuntu. Tem os servidores Windows também. Os servidores Windows Server 2012, 2008. Notem que o legal também da nuvem da Amazon é que ela é heterogênea. Vocês podem usar aquilo que vocês precisam para aquela aplicação. E além disso, existem outras milhares de imagens prontas com softwares já instalados. Então, você pode falar assim, puxa, eu vou instalar, eu quero instalar na nuvem um WordPress. Você tem duas formas de começar. Uma é começar de um desses servidores aqui padrão, que é limpo, ele é cru. Só tem o sistema operacional instalado. E aí, vai lá e instala tudo. WordPress, banco de dados, etc. Ou então, tem uma outra opção, que você seleciona uma imagem que já vem com o WordPress instalado e configurado já. Quando você sobe o servidor, ele já está pronto. É só você apontar a URL para o WordPress e configurar. Então, isso é um exemplo. O WordPress, tem Magento, tem imagem de tudo, que vocês podem imaginar de softwares, você vai encontrar na Amazon. E aí, você pode fazer essa busca também. Se você quiser fazer a busca por um software, por uma imagem já pré-instalada, é só vir aqui no Marketplace da Amazon. Chamar WS Marketplace. Lá vocês vão encontrar essas imagens aí com softwares já instalados. Muitas dessas imagens são gratuitas. Você não paga nada mais por isso. Por exemplo, imagem com WordPress, você não vai pagar mais, porque o WordPress é free também. A diferença é que ele já está prontinho. Já vem empacotado para você usar direto. Mas vou criar aqui uma imagem de Linux na Amazon, só para vocês verem como que é. Então, eu vou selecionar aqui o Linux da Amazon. Eu posso selecionar o tamanho. No caso aqui, o tamanho que está selecionado é a micro. Os servidores da Amazon, eles vão desde 512 MB de memória até centenas e centenas de gigabytes de memória. Vai de acordo com a sua aplicação. Essa micro aqui, que é a de 512 MB, quando você começa a usar a primeira vez na Amazon, você ganha uma gratuita para Linux e uma outra para Windows. Então, você tem duas de graça durante um ano inteiro para usar dessa micro. Por isso que eu vou usar ela aqui, no meu exemplo. Então, aqui eu vejo que é uma micro. Se eu quiser, eu posso continuar configurando mais alguns detalhes. Eu posso falar, por exemplo, quantos servidores desses eu quero criar. Ali está um, mas eu poderia colocar assim mil. Eu poderia lançar mil servidores, mas eu teria que pagar por esses mil servidores naquelas horas que eles forem usar. Então, eu vou criar um só. Mas aqui eu falo que eu quero um só. Adiciono quanto de storage eu quero, quanto de disco eu quero na máquina. Eu seleciono 8 GB, 10 GB, etc. Coloco um nome para a instância, se eu quiser. Configuro o grupo de segurança. Valido se as informações estão certas e launch. Seleciono uma chave. Aqui eu vou selecionar essa chave que eu já tenho criada. E dou um launch instance. A partir daí, ele já está começando a criar o servidor. Percebam que eu não precisei ligar para ninguém, não precisei pedir para ninguém para criar. Eu vou nessa console, dou um launch instance, e ele começa a criar o servidor para mim. Se eu quiser ver esse servidor sendo criado, eu vou ali no painel agora. Visualizar os servidores. E aqui, vocês estão vendo que tem o servidor que está sendo criado aqui. Está em status pending. Pending, pendente. Ele está começando a criar já o servidor. Então, ele está fazendo o servidor. Eu tenho outros servidores criados. Que estão em status running. Verdinho. Running é porque ele está rodando. O servidor está no ar. Está funcionando. Esse aqui está em status pendente. Então, ele está construindo o servidor aqui. Está fazendo, está botando ele. Está criando a imagem, botando a imagem. Criando o sistema operacional, etc. Nesse momento aqui. E aqui, mal terminei de falar, ele já está pronto, o running. Pessoal, menos de um minuto, você tem os servidores no ar. Dependendo do tamanho do servidor, se for servidor, por exemplo, de centenas de gigas, leva alguns minutinhos. Se for servidor Windows, leva um pouco mais. Windows demora mais para carregar. No Linux é mais rápido. Mas também vai rápido. São minutos. Em questão de minutos, você tem servidores novos para funcionar. Então, essa é a primeira forma. Depois que você faz isso, tem uma opção na Amazon, que você vem aqui, clica com o botão, clica em cima do serviço, do servidor, e você pode dar o connect. No connect, ele vai te ensinar, por exemplo, se você está no Mac, ele vai te ensinar qual a linha de comando que você tem que dar no SSH, para fazer um shell, para conectar naquele servidor Linux, se for Linux. se for Windows, ele vai te dar o comando para você usar o Remote Desktop Connection, para você conectar remotamente. Então, você conecta direto no servidor. É como se fosse um servidor completo. É inteirinho, todo seu, com todas as funcionalidades que um servidor tem. Então, você vai ter as opções de conexão aqui, nessa console também. Mas, uma coisa que aí vem a parte dos serviços. Então, de novo, você pode fazer tudo isso que eu estou falando para vocês, usando os servidores virtuais. Porém, muitas vezes, não é isso que eu quero. Eu quero alguma coisa para facilitar a minha vida. Por exemplo, eu não quero construir um servidor de SMTP e um serviço de SMTP inteiro. O que eu posso fazer? Eu posso vir na Amazon aqui e usar esse serviço que chama SES, que é o serviço que manda e-mails. Ele serve para isso, o disparador de e-mails. Então, eu vou clicar nele aqui para vocês verem como é simples de usar também. Como nada mais é do que você dizer qual é a configuração. Eu vou entrar aqui na região Estados Unidos, que é de onde eles disparam esses e-mails. E aqui, eu tenho a minha console de e-mails disparados já. Inclusive, ele tem todas as métricas. Todas aquelas métricas que você precisa para fazer e-mail marketing, a Amazon te fornece, por exemplo, quantos e-mails foram entregues, que são os deliveries, quantos e-mails deram bounce, bounce é bateu e voltou, quantas rejeições teve ou críticas àquele e-mail que você disparou. Então, todas essas métricas, elas estão disponíveis na console. Tudo que você entregou. Inclusive, eu mandei hoje um e-mail para fazer um teste na minha aplicação, josepap.com.br, ela apareceu aí, um e-mail mandado. Eu mandei um. Então, para você usar esse serviço, basicamente, você vem aqui nessa opção SMTP Settings e olha só, olha que difícil. Ele já te dá aqui o endereço que você vai usar, que é o nome do servidor, server name, que você vai usar para disparar e-mail. Que é esse aqui, e-mail-smtp.usis1.amazon.awson.com.br. por exemplo, na sua aplicação que manda e-mails para os outros. Ou naquele, ou no WordPress. O WordPress tem um lugar onde você define o servidor SMTP. Você usa esse endereço aqui, olha. É como se você estivesse usando um servidor de SMTP que você instalou. A mesma coisa. A diferença é que você vai ter a sua própria credencial. E aí, para você criar as suas credenciais, você vem aqui, Create My SMTP Credentials. Aí ele cria as credenciais para você, para você acessar esse serviço de e-mail. Só isso. Acabou. E aí você já tem um servidor, um serviço de SMTP para disparar e-mails quantos quiser. Para vocês terem uma ideia de quanto custa esse serviço, ele custa em torno de, para cada mil e-mails que você manda, ele custa 10 centavos de dólar. Para cada mil e-mails. Ou 10 mil e-mails, você paga 1 dólar. É muito barato. O custo dele, se você comparar com o mercado, é muito barato porque a Amazon, ela trabalha com volumes, grandes volumes e margens baixas. Então, o preço é bem competitivo quando você vai analisar. E outra coisa que tem interessante é que existem ferramentas. Eu gosto de falar essa parte do e-mail porque tem muita gente que usa, quem precisa, às vezes, fazer ou na empresa fazer e-mail marketing, disparar muito e-mail. Deve ter... Ou se você não precisa, mais um dia você vai precisar. Uma ferramenta que ajuda bastante, que já conecta direto, integra direto com o serviço da Amazon é essa send.co. Vou entrar aqui para vocês verem. Ela é uma ferramenta que dispara newsletters usando o serviço da Amazon. Só que o legal é que ele é um código que você baixa, custa... É super baratinho o código. Ele até brinca, é 100 vezes mais barato. Ele faz até um comparativo com outros... Olha lá, ele gera um report bonito para você com disparo. Ele tem até um comparador, quanto custa, por exemplo, em outras plataformas versus o Amazon SES. Mas o legal dessa ferramenta é que ela te dá um software já pronto. Você baixa ele e ele já conecta direto com o Amazon SES que você usa na sua própria console da Amazon, que é essa aqui, que eu estou usando aqui. Muito bem. Então, eu falei do EC2, servidores virtuais, falei de e-mails e agora eu vou falar de um outro serviço que é muito usado. Agora, hoje em dia, todo mundo faz storage e armazena coisas. Quem usa Dropbox por aqui? Um monte de gente, né? Todo mundo que usa Dropbox aqui, quando você coloca um arquivo no Dropbox, o Dropbox em si, ele não tem infraestrutura, ele não tem datacenters. Os datacenters que ele usa são os da Amazon. Ele usa o serviço onde ele armazena esse arquivo, é aquele ali, chama Amazon S3. Então, o legal é que você pode criar o seu próprio Dropbox se você quiser um dia competir, como muitas empresas estão fazendo, né? Muitas empresas estão criando novos Dropbox-like. Então, esse tipo de serviço de storage, ele usa esse S3 aqui. Deixa eu executar o Java aqui. Olha só como ele funciona. Ele tem os diretórios com arquivos e você tem, quando você abre o diretório, você pode colocar, tem todos os arquivos que você tem aqui. E aí você pode adicionar esses arquivos de novo através de uma API ou através da console. Da console, é óbvio, é mais fácil, é visual. Você vem aqui, dá o upload do arquivo e ele manda você adicionar os arquivos que você quiser, né? Bem simples. Feito isso, olha que legal, mais importante, depois que você coloca o arquivo, você pode vir aqui num determinado arquivo, por exemplo, esse PPT aqui que eu tenho, eu venho aqui nas propriedades dele e ele mostra pra mim, ó, uma URL. Essa URL, não sei se estão vendo, mas essa URL, você pode usar essa URL em qualquer lugar do seu código. Então, ele permite que você faça o download desse arquivo se você colocou ele como público, né? Se você colocou ele como público, ele vai baixar esse arquivo diretamente da Amazon, né? Sem você precisar configurar FTP, sem precisar ficar configurando nada dessas coisas, né? Muito, muito mirabolantes. É basicamente um URL, é um HTTP que você coloca no seu, que você tem e aí você clica nele e ele vai fazer o download do arquivo, né? Deixa eu ver se eu tenho um arquivo aqui que eu posso mostrar pra vocês verem. Por exemplo, eu tenho aqui uma foto. Se for uma foto, legal que ela até abre a foto diretamente na console. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha só, ele abriu a foto diretamente na URL, no link. Então, você pode criar sites. Eu vou abrir aqui um site que eu tenho. Você pode criar um site inteiro diretamente na nuvem, ó. Esse aqui é um site que eu criei estático usando só o S3. Então, eu venho aqui nas propriedades dele e ele vai mostrar as permissões. Olha aqui, ó. Esse aqui é um site simples, né? Tem uma figura, tem texto, mas poderia ser todo um site completo de HTML. Tudo que for HTML, JavaScript, imagens das suas aplicações, você pode colocar diretamente aqui. Alguém usa o WordPress aqui? O WordPress? O WordPress, por exemplo, ele tem um plugin que você integra o WordPress pra que ao invés de ele salvar as imagens do seu blog, por exemplo, do WordPress ou do seu sistema de gestão de conteúdo, em vez de ele salvar lá dentro do servidor, né? Por exemplo, o servidor PHP que você tem, ele salva no S3. E aí você deixa ele armazenado nesse local que é o storage mais confiável. Ele não é, ele é redundante, né? Então ele não perde esse storage. Então é uma outra forma de vocês trabalharem com esse modelo. E quem é desenvolvedor? Quem trabalha mais com desenvolvimento, programação? Bom, muitas vezes os desenvolvedores eles falam assim, puxa, mas ficar criando servidor não é minha praia. Eu quero pegar meu código fonte e só jogar na nuvem e ele fazer toda a implantação pra mim. Existe alguma coisa assim? E aí vocês devem ter ouvido falar de alguns serviços que são assim, o Heroku, quem já ouviu falar no Heroku? Né? Heroku, bastante gente usa. O Heroku é um serviço que foi criado em cima da infraestrutura da Amazon pra fazer essa essa abstração pros desenvolvedores. Mas aí o que aconteceu? A Amazon também criou um serviço assim, só pra dar essa opção pra vocês. Se você não quiser usar o Heroku, você pode usar esse serviço que na Amazon chama Elastic Beanstalk. Então, é esse serviço aqui. Então, ele é o serviço que é, eu brinco, que é feito realmente pro desenvolvedor, o desenvolvedor que ama esse tipo de solução, porque é muito simples de usar. Você entra no Elastic Beanstalk, vou mostrar aqui pra vocês. Ele vai mostrar pra vocês as aplicações que você tem. Eu vou entrar aqui numa região que eu nunca criei aplicação. Em Tóquio, acho que eu não tenho nenhuma em Tóquio. Olha lá. Ele vai mostrar essa tela pra você. Comece agora. Você vai selecionar qual plataforma que você quer. O legal, olha só, ele funciona em várias plataformas. Ele funciona pra PHP, pra Ruby, pra IS, pra aplicações .NET. Ele funciona pra Java com Tomcat. Ele funciona com Node.js, Python e você pode até utilizar. Por exemplo, se você quiser usar Django, você pode usar Ruby on Rails, Sinatra, Frameworks PHP, Symfony, por exemplo, do PHP. Tudo isso você pode usar aqui. Por quê? O legal é que ele permite que você mande um pacote. Você zipa a sua aplicação. Se for em Java, você vai mandar o JAR, o WR na verdade, o WAR, se for Java. Se for outro tipo de aplicação, você manda só o zip. Eu vou criar aqui, vou selecionar uma plataforma, vou selecionar, sei lá, Python, só pra vocês verem como que é. Vou, let's go, e ele já vai começar a criar. Ele já começa a criar o meu ambiente. Depois que eu fiz a criação, olha só, ele já está criando ambiente pra Python. Já está criando. Vou deixar ele criando esse ambiente aqui e vou pra um ambiente que eu já tenho criado aqui aqui na região Brasil, que é a minha aplicação que já está implantada já, que é essa aqui. É uma MPHP que eu criei. Essa aplicação já está pronta. Pra vocês, por exemplo, subirem uma aplicação, tem duas formas. Uma, mais roots, mais developer, é usar o git. Então, a Amazon te dá um comando que você dá um git push, só que ele manda, em vez de ele fazer isso, ele mandar pra um repositório seu, interno, ou na nuvem, um github, por exemplo, ele faz o deploy do código. Então, é um comando chamado git, em vez de você dar um git push, você dá o git, aws.push. Aí ele manda direto pra nuvem, ele faz o deploy direto nesse ambiente. Ou então, você pode fazer isso aqui que é mais simples, né? Que é o que o pessoal usa bastante pra começar. Você vem nesse botão aqui, upload deploy, você clica nesse botão, seleciona o zip na máquina que você, eu não tenho aqui que eu estou usando uma outra máquina, porque a minha não funcionou no monitor, mas eu teria um, você pode escolher o zip, você seleciona o zip que você quer, que está empacotado da sua aplicação, dá ok e ele faz o deploy. Só isso. Ele por trás faz toda a implantação, gestão e operação desse código. Mais legal que isso, tem outras funções dele. Além de ele fazer isso, depois que você faz deploy, isso aqui é a minha lista de todas as versões que eu fui implantando. Pra cada versão que eu fiz um git push ou eu fiz um deploy via zip, ele guarda na nuvem também, ele guarda o pacote. Por que isso é legal? Porque eu posso fazer isso aqui. Se eu quiser, eu posso clicar nessa versão aqui anterior. Imagina que eu mandei um código, putz, estava errada essa aplicação. Eu clico aqui nessa versão anterior e mando ele dar um deploy aqui. Se eu mandar ele dar um deploy, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a versão anterior. Vou fazer aqui para vocês verem. Deploy. O que ele vai fazer agora? Ele vai deployar a versão nesse ambiente. Vou voltar aqui para o ambiente. Olha só. Ele está fazendo o update. Ele está atualizando já com a versão anterior que está salva dentro da nuvem. Então, ele vai armazenando todas as versões anteriores. Por isso que eu falo que é o sonho do desenvolvedor. O desenvolvedor, ele só precisa mandar o código dele. O ambiente se encarrega de fazer o deploy, de gerenciar os deploys, de configurar o ambiente e, inclusive, de fazer o que a nuvem tem que fazer que é o mais importante, que é a escabilidade automática. é você poder ele criar mais servidores automaticamente quando você precisa. Eu vou mostrar isso para vocês. Ele já implantou a versão nova. Já está green de novo. Ele implantou a versão anterior. Se eu clicar aqui no... Outra coisa que ele faz, ele sempre dá uma URL básica que você pode usar. No caso aqui, é uma URL... O final sempre é .elasticbeamstalk.com Ele te dá essa URL padrão e depois, é claro, você pode... Se você tem um domínio, você pode pegar o seu domínio e associar com esse ambiente. Foi o que eu fiz. Então, eu tenho um site com um domínio com um nome bem óbvio, josepapo.com.br de teste. Então, se eu clicar josepapo.com.br ele cai nesse site. Se eu clicar por essa URL aqui, ele vai cair no mesmo lugar. É o mesmo. Por quê? Aquela URL que a Amazon te fornece, o .elasticbeamstalk.com é para você testar a aplicação. Testou, está bonitinho, beleza. Aí você coloca o seu DNS, associa o nome do seu DNS, da sua aplicação e aí você tem um nome real, um nome bom para você passar para os seus clientes, por exemplo. Então, esse aqui é o modelo. Lembra que você tem sempre esse botão aqui, Upload, Deploy, para fazer o deploy de uma nova versão da sua aplicação. Então, aqui, olha só, você pode fazer várias formas. Esse deploy pode ser automatizado também. Você pode rodar isso em uma ferramenta de integração contínua se você quiser. E ele vai fazendo o deploy direto para a Amazon com push. Então, é uma outra forma. E a parte mais poderosa dessa solução do Elasticbeamstalk, eu acho que é isso aqui. Dentro das configurações, eu posso escalar a aplicação do jeito que eu quiser. Então, eu vou abrir aqui. Olha só, a minha aplicação, nesse momento, ela tem, essa aplicação que eu estou usando, ela tem dois servidores. Ela está rodando em dois servidores, sendo feito balanceamento de carga entre esses dois servidores. A própria, no momento que você cria essa solução no Elasticbeamstalk, sobe o seu código, automaticamente, a Amazon já cria um balanceador de carga para você. Então, você pode falar assim, eu não quero, eu quero só um servidor, que eu não quero gastar muito dinheiro. Ou não, eu quero dois, porque eu quero ter alta disponibilidade. Se cair um, o outro funciona, e assim por diante. E a outra parte, que está o 4 ali, é quanto ele pode chegar. Então, o mínimo que ele vai ter é sempre dois. Porém, ele pode chegar até quatro servidores. Como que ele faz isso? Normalmente, usando algum trigger que você define. Por exemplo, o CPU. Se a CPU dos dois servidores estiverem acima de 80%, é que tem muita gente mandando requisição, certo? Se eu não fizer nada, o servidor vai estourar, as pessoas não vão conseguir entrar no meu servidor. Aí, o que a Amazon faz? Automaticamente, já cria mais um servidor para você. E vai assim, é assim por diante. Ela cria automaticamente. Então, olha só, se eu quiser escalar minha aplicação, eu sei, meu site de e-commerce, tem uma aplicação de e-commerce. Aí, amanhã, é Natal. Mas, eu quero já ficar preparado. Em vez de ele ficar escalando automático, eu sei que vai ter muita demanda. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, olha que difícil escalar o site nesse serviço. Venho aqui, mudo de dois para quatro, e aumento aqui de quatro para oito. Fiz isso, venho aqui embaixo, dou um save, pá. Automaticamente, ele vai criar mais dois servidores para você. E vai colocar dentro, já faz automático, ele coloca, cria os servidores, sobe a sua aplicação para aqueles servidores, coloca dentro do balanceador de carga e já põe isso tudo para funcionar ao lado dos dois servidores que já estavam prontos. Faz isso tudo automático. Está vendo? Ele está criando aqui um ambiente, só para provar para vocês que ele realmente está criando novos servidores, eu vou vir aqui no serviço EC2. Todos os servidores que ele está criando, ele cria realmente. Ele cria aqui dentro do EC2. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. inclusive ele já terminou de criar. Na verdade, ele vai começar a criar. Por enquanto, tem dois, está vendo? Esses são os dois que ele já tem criados. Então, ele está fazendo todo o mapeamento, preparando a aplicação para depois criar os dois servidores. Então, leva alguns minutinhos, depois de alguns minutos vocês vão ver que ele vai aparecendo novos servidores aí, que são os dois servidores novos que eu pedi para ele criar agora. Então, de novo, é uma forma fácil de você escalar. Deixa eu ver aqui se ele já começou a criar. Olha lá. Os dois servidores sendo criados aí. Está vendo? Só de mudar aquele identificador de dois para quatro, ele já mandou criar mais dois servidores. Então, ele já está preparado para mais carga já, a sua aplicação. Sem precisar subir servidor e ir lá no EC2, você não faz nada disso. De novo, é isso para deixar claro para vocês que não necessariamente a nuvem é só servidor virtual. Ela tem esses outros serviços que são muito importantes para facilitar a vida dos desenvolvedores como vocês. Ele facilita esse processo. É por isso que eles foram criados. A mesma coisa, até para finalizar, a mesma coisa você pode fazer com outros serviços. Qual que é um outro serviço que todo desenvolvedor precisa? Banco de dados. Não adianta você ter a aplicação se você não tem um banco de dados para onde conectar. O que a Amazon também criou para facilitar esse processo? Em vez de você ter que subir um servidor, instalar MySQL, ou Postgre, ou Oracle, etc., a Amazon criou um modelo que é um database as a service. É o banco de dados como serviço. Então, você não precisa criar servidor nenhum. Você vai na console, faz um wizard, segue o passo a passo, vou mostrar para vocês aqui, e cria o servidor. Essa solução chama RDS, que é o Banco de Dados Relacional como Serviço. É o Relational Database Service. Vou entrar aqui para vocês verem como isso funciona. Esse é mais um dos Legos, essa é mais uma das peças que vocês podem usar na sua aplicação. Então, aqui, eu já tenho um banco de dados criado, só para vocês verem. Esse é o banco de dados que roda a minha aplicação de produção. Essa aqui, essa José Papo, que está aqui no Elastic Beanstalk, ele está conectado a esse banco de dados aqui, que é o PHP-EB de Elastic Beanstalk. Depois que esse banco de dados é criado, eu vou mostrar para vocês como cria, como é simples de criar. Depois que ele está no ar, que ele está pronto, esse é um banco mais SQL. Olha o que ele faz, ele te dá uma coisa chamada Endpoint. Não sei se dá para ver direito, mas ele tem um endereço aqui, PHP-EB, entra lá, 2.3306. Esse endereço, esse Endpoint, é o endereço que você vai usar como desenvolvedor aonde na sua aplicação? Na Connection String. Você vai usar, é esse cara aí, é só isso que você precisa. Você pega esse cara aí, se você abrir o grupo de segurança para a sua aplicação, você coloca a String de conexão, você pode usar, inclusive, uma SQL Workbench, por exemplo, para testar. Para fazer query na mão, para ver se o seu banco está legal. Você pode usar essa query aqui, é só usar essa String de conexão. Simples assim. não tem nenhuma complexidade. É um banco de dados mais SQL como qualquer outro. Ou Postgre, ou etc. Vou mostrar como cria o banco, tá? Vem aqui nesse botão Launch Database Instance. Aí você vai selecionar, tem as opções aqui. Em novembro de 2013, a gente lançou o Postgre SQL, então, para quem usa, gosta mais do Postgre, já pode usar também o Postgre SQL. Então, olha lá, tem MySQL, tem Postgre, tem Oracle, quem quiser usar o banco de dados Oracle, tem SQL Server da Microsoft também. Então, a gente tem vários sabores aí já prontos. Vou vir aqui no Postgre. Aí ele pergunta se eu quero usar em produção, vou dar sim. Bem Wizard, né? Next, Next, Next. Falo qual a versão que eu quero do Postgre. Posso usar, tem duas já aqui, vou usar a .2. Falo o tamanho do banco, desde um banco de dados micro, o micro é aquele pequenininho, né? Normalmente, você vai usar para teste, ou para uma aplicação bem pequena. Lembra que o micro, o micro também você tem, além dos servidores EC2 de graça, você tem também um banco de dados micro free, MySQL, você pode usar para testar, ou Postgre. Você pode usar um desses bancos de graça durante um ano também. Mas tem banco até o 4 extra large. Lá no site da Amazon, você tem a configuração, dá para descobrir quais são os tamanhos. Mas esse último aqui chega a ter, sei lá, são centenas de gigabytes de memória, um banco de dados grande, pesado, um banco de dados para muito, grande volume de informação. Vou colocar aqui o micro, eu falo quanto de storage eu quero ter no banco, posso pedir, eu quero 100 gigabytes, 200, 3 terabytes, essa solução aqui, você pode colocar de 5 giga, que é o mínimo, até 3 terabytes, cada banco de dados pode ter, até 3 teras. então você pode selecionar aqui. Vou colocar o nome do servidor, JPDBPG, username, password, que eu não vou falar. Aí ele mostra para mim algumas configurações adicionais, aquelas que a gente nunca passa, sempre dá next, mas, por exemplo, você pode mudar a porta, aqui em cima, não sei se está todo mundo vendo, mas é a porta do banco de dados. No caso, ele está usando a porta padrão do Postgre, que é 5, 4, 3, 2. É isso, é isso mesmo. Mas você pode mudar, se você quiser colocar em uma porta diferente, até para os hackers não te pegarem, você pode usar também, nada impede você de mudar a porta. Então, vou dar um next aqui. Aqui você fala qual é o backup que esse banco vai ter. Olha que legal, nesse modelo aqui, desse serviço, você não precisa se preocupar com o backup. A Amazon, automaticamente, ela faz para você o backup de acordo com as regras que você definir aqui. Você pode falar assim, eu quero que você faça backup diário, quero que você faça backup a cada uma hora, sei lá. E ele vai fazendo para você o backup automático para você desse banco, para você ter proteção. Então, é sempre importante ativar. Do next, ele me mostra tudo o que eu escolhi, tudo o que eu selecionei de solução. Deixa eu voltar aqui. E aqui eu poderia dar finish. Eu não vou fazer isso para... Porque eu já tenho um banco de dados pronto. Eu vou voltar aqui no RDS para vocês verem de novo o banco. Então, depois que ele criou o banco, que nada mais é do que isso aqui, está pronto. Você tem o banco de dados pronto para uso. E se você precisar, todos os backups que você fizer vão aparecer aqui, nos snapshots. Então, aqui, se você tiver algum snapshot, eu posso pesquisar, alguns, os automatizados, olha só, isso aqui, são snapshots de banco que eu tenho. Então, muito fácil também de usar. E olha só, olha que difícil que é restaurar o banco de dados. Imagina que você perdeu o banco, ou sei lá, fez alguma coisa errada no código, o código melou seu banco, precisa voltar à versão anterior. Você vem aqui, seleciona o snapshot que você quer voltar, e dá restore. e aí ele vai criar o banco de dados para você novo a partir daquele backup que foi feito. Só isso. Bem simples de usar. Então, de novo, esse é um outro serviço que os desenvolvedores adoram, porque você não precisa se preocupar em instalar, configurar, gerenciar e manter o banco de dados. Você se preocupa com a sua aplicação e a Amazon, ela gerencia esse, por isso que eles chamam de, é um banco de dados gerenciado como serviço. A gestão fica meio automatizada. O processo é automatizado. Pessoal, alguma pergunta até aí? Tem mais 10 minutinhos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou claro qual é o modelo da nuvem? A nuvem, o que é importante que, a mensagem mais importante que eu quero deixar aqui, claro que não dá para explicar a nuvem inteira em uma hora, mas é mostrar para vocês que isso é um ecossistema, é uma plataforma de soluções. A nuvem não é só servidor virtual, ela tem vários pacotinhos, vários componentes de Lego que você pode usar conforme a necessidade. Deixa eu mostrar mais alguns aqui, não vou falar, mas só para vocês verem quais são. Por exemplo, eu tenho um aqui chamado, eu tenho um aqui chamado Elastic MapReduce, que é um serviço de Hadoop na nuvem. Em vez de você criar o seu cluster na unha, que é muito difícil criar um cluster Hadoop, você tem que programar, você tem que configurar, você tem que ter várias máquinas em paralelo. A Amazon, ela cria para você o cluster, você só precisa passar para ela o script ou o código do que você quer rodar. Por exemplo, eu tenho um código Hive, que é uma das linguagens que o Hadoop entende, eu tenho um Hive e eu quero rodar. Você não precisa se preocupar em criar cluster, você manda para esse serviço e ele processa para você. Simples assim. Então, é esse tipo de facilidade que é importante que vocês saibam que existe. Quando vocês verem esse painel, não é para se assustar. Provavelmente, a sua empresa não vai usar todos no começo. Pelo contrário, você vai usar um, dois, três, e aí vai aumentando, até chegar a um ponto que tem empresas que usam tudo. O Netflix, elas têm várias palestras onde eles mostram, os caras usam de cabo a rabo aqui. Mas por quê? Porque eles têm muita, muita plataforma e muitos serviços diferentes que eles oferecem na plataforma de streaming deles. Mas se você quiser colocar só um website na nuvem, você pode usar, por exemplo, o Ash Beanstalk. E coloca o website. Se for um site estático, você pode usar o S3. O S3, só para vocês terem uma ideia, hoje está custando, na região mais barata, R$ 0,08 por GB por mês. Então, se você tem um site estático ou usa um daquelas plataformas que são interessantes, que geram para você, o site estático, para você, de acordo com a sua, com a ferramental que você tem, tem um que chama Octopus, por exemplo, você pode instalar isso na nuvem da Amazon por centavos, por mês. Você vai pagar alguns centavos de dólar por mês para ter esse site hospedado, se for um site estático. Então, mais uma vez, tem várias opções e aí a seleção que você vai fazer de acordo com a sua necessidade para a sua aplicação, para otimizar essa aplicação cada vez mais. Então, normalmente é assim, principalmente uma empresa que está começando, alguém que está começando, começa com o EC2, S3 e depois vê que a arquitetura está aumentando, tem mais clientes, tem mais usuários e começa a rebuscar a plataforma. O pessoal do Quecanto, que eu conheço, como Bruno Oshimura, ele conta, eles no começo usavam tudo o EC2. Depois ele falou, poxa, eu não vou ficar mais gerenciando banco de dados, eu não preciso disso na minha empresa, vou colocar tudo no RDS. Ele migrou todos os bancos de dados deles para o RDS. Ele também usa MongoDB, aí ele começou a migrar para o DynamoDB, que também é outro serviço gerenciado. Então, e assim vai, assim você vai conseguindo criar essas plataformas. Ok? Pessoal, alguma pergunta que alguém queria fazer aí? Tem alguma? Enquanto isso, deixo, vou pôr aqui um outro. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida com relação ao financeiro. Por exemplo, se para uma empresa que está começando agora e que tem uma aplicação pequena, se realmente é viável eu deixar de usar soluções mais tradicionais para usar os serviços da Amazon. E com relação ao Elastic, porque eu costumo muito usar o Heroku para ambientes de desenvolvimento. Eu queria saber se o Elastic é tão maduro quanto o Heroku para eu poder substituir e eu estar fazendo esse switch, essa troca do ambiente de produção para o ambiente de desenvolvimento. Exatamente. Esse é o ponto. O Elastic Beanstalk, o que é interessante é que ele é uma solução que permite que... O que, para mim, eu acho interessante, isso não sou eu que estou falando, muitos clientes que usavam Heroku e também é excelente, eu gosto do Heroku até porque roda na nuvem da Amazon, então não tem nenhum problema de usar Heroku. Mas o que é legal, o que as pessoas começam a perceber depois de um certo tempo o Heroku começa a ficar caro. É. Ele, quando... O primeiro não, o segundo não são baratos. A partir do terceiro, quarto, quinto, você começa a ficar pesado. Se você comparar o custo com o custo do Elastic Beanstalk rodando servidores EC2 na Amazon, você vai ver que ele vai cair drasticamente. Então, esse é um dos principais fatores. Então, e aí você me perguntou de custo, é legal o pessoal saber. Então, para esse servidor micro, por exemplo, que é um servidor só seu, dedicado, com 512 MB de memória, uma CPU virtual, ele custa, se você pagar on demand, ele vai sair em torno de 15 dólares por mês. Se você pagar reservado, que é uma outra modalidade da Amazon, ele vai sair por em torno de 6 dólares por mês. É mais barato do que um host, que você compartilha com um monte de gente. Então, às vezes o pessoal acha que nuvem é mais caro, mas é a percepção. Especialmente na Amazon, que tem uma série de facilidades para você usar, como por exemplo, essa instância reservada que reduz até 80% o custo. Então, é esse o modelo. Então, espero que tenha esclarecido. Mais alguém aí? Obrigado. Boa tarde. Na minha empresa, a gente já tem, já usa o serviço da Amazon, certo? e já tem até aquele plugin do Visual Studio, já manda direto a aplicação. Eu queria saber como é que faz para migrar para esse Elastic Banking e para guardar as versões que a gente não faz esse processo. Tem algum complicador? No próprio Visual Studio, dentro do Visual Studio, tem um módulo que ele já conecta direto com o Elastic Beanstalk. Então, se você tem a sua aplicação .NET, ele pode mandar direto para o Elastic Beanstalk, em vez de mandar para um servidor. E aí, ele vai fazer, e aí por trás, na console, ele vai fazer essa automação, vai armazenar essas versões lá em produção. Mais alguma? Última? Oi. No meu caso, eu uso muitos subdomínios. Eu tenho, por exemplo, 40 empresas utilizando o meu serviço. Perfeito. E, por exemplo, eu tenho, num servidor, eu tenho reservado para 15 subdomínios e, num segundo servidor, eu tenho para todos os outros, digamos assim, um... Excelente. como é que a Amazon poderia, por exemplo, fazer, se eu quisesse migrar para a Amazon, como é que eu poderia gerenciar isso? Vou mostrar para você aqui, ao vivo e a cores, já aqui. Então, um dos serviços que a Amazon tem se chama Route 53, que é o serviço de DNS. Então, nesse serviço de DNS, o que você faz? Você vai lá no registro BR, se for no registro BR, o meu é no registro BR. Você primeiro, você fala assim, esse meu domínio, eu vou apontar aqui, vou mostrar, usa para esse domínio, josepapo.com.br, usa esse servidor de domínio, que são da AWS. Normalmente, eles têm esse AWS DNS. Aí, o que você faz? Dentro desse domínio, eu posso definir trocentos subdomínios, o que eu quiser. Então, olha aqui, eu tenho um, por exemplo, chamado assets.josepapo.com.br. Eu tenho um outro, que é o www. Eu tenho outro, que é, deixa eu ver, eu só tenho três. Eu tenho assets, tenho josepapo.com.br, e o www.josepapo.com.br. Então, aqui, você pode gerenciar todos os domínios e subdomínios, de cada um desses domínios. Nesse caso, você está criando, por exemplo, empresa A, empresa B, empresa C, empresa... Mas, existe alguma maneira de ser isso automático? Tipo, anterior ao meu subdomínio, sei lá o que, ponto, minha empresa.com. Você pode automatizar isso, se você quiser, você pode fazer. Isso tudo, ele tem APIs, que você pode usar as APIs para criar esses subdomínios, por exemplo. Então, você pode até criar uma solução pronta para isso. Tem algumas empresas que fazem isso. Tem um dos clientes da Amazon, que roda aqui no Brasil, é um criador de sites. Ele é um criador de sites pessoais, né? E cobra super baratinho. Então, e eles usam... Esqueci o nome deles. Esqueci o nome deles. Eles são... São bem usados. Então, e eles criaram uma solução pronta. Então, é para pessoas que não conhecem muito de internet, querem criar um site, o cara já tem todos os templates prontos, quando a pessoa cria, já dá para ele o endereço, depois a pessoa pode associar o próprio domínio, se quiser. Você pode fazer uma automação de todo esse processo. E vender isso como um serviço, né? De mais alto nível, né? Do que o que a Amazon oferece. Alguma última dúvida? Lembrei, é... Site PX. Depois entra lá, o Site PX, eles rodam 100% da nuvem na Amazon, e usam esse modelo. Boa tarde. Caso eu queira continuar a aprender sobre a Amazon Web Services, queria saber se vocês têm algum curso oficial, se vocês têm pacote de certificação, como funciona isso? A Amazon tem várias certificações de agora, de mercado, tanto para desenvolvedores, para arquitetos, solução, e além disso, tem cursos, por exemplo, a Global Code dá cursos de Amazon, e tem cursos oficiais também, tá? E aí, lá no site, você consegue encontrar. E aí, outra coisa, que também, além de deixar aqui o meu Twitter, se vocês quiserem me adicionar, José Papo, esse site, o wsrub.com.br, ele é totalmente em português. Tem vários tutoriais técnicos, tem vídeos, com esses hands-on, passo a passo, para vocês irem aprendendo sobre cada um desses serviços da Amazon. Tá? Então, se você quiser aprender mais, se aprofundar em cada serviço, entender melhor, esse passo a passo, tem inclusive, um passo a passo, para você implantar uma solução de ponta a ponta, entra nesse cara aí, a wsrub.com.br, que vale a pena. E, se alguém quiser, realmente, que vai usar, que vai testar, eu tenho aqui, eu tenho aqui alguns promo codes, que eu posso passar para vocês, de 30 dólares, para vocês colocarem na nuvem, e não se preocuparem, para fazer testes mais interessantes, de solução, e não terem que ultrapassar o limite, o limite gratuito, né? Que são de dois servidores micro. Então, eu tenho aqui, se alguém quiser depois, é só pegar comigo, tá ok? Pessoal, muito obrigado a todos, então, e até a próxima. Aplausos. Aplausos. Aplausos.